Eu fiz aqui uma bolinha, né, pra cabecinha da girafa, e aí eu venho aqui, ó, e vou marcando aqui no meio. A gente vem fazendo assim, ó, tipo um feijãozinho. De um lado ele fica retinho, né, do outro ele dá essa curvatura, por isso que eu chamo de feijãozinho. Eu venho aqui com o meu dedo fazer só uma projeção, não é apertar muito, é uma leve projeção, ó, pra os olhos. Essa profundidade que a gente coloca aqui dá um real, sabe, quando a gente termina o personagem. Então, a gente faz pra poder realçar ainda mais o olhinho do meu personagem. Ó, como ele fica. Eu fiz uma leve projeçãozinha aqui, certo? Com o polegar, ó. Eu vou pegar um pedacinho de pasta branca, vou misturar com essa corzinha que tava, girafa, ó. Sempre a quantidade maior de branco do que a quantidade da cor que eu quero clarear. Misturo tudo pra fazer o focinho da minha girafa. Aí eu vou passar um pouquinho de cola aqui embaixo, que é pra gente fazer o focinho. O focinho vai ser como uma bolinha e a gente vai apertar essa bolinha, achatar mesmo, ó. A gente faz essa marcaçãozinha, como se fosse a metade de um canudo mesmo. Faz a boquinha aí, ó. E pode ser, gente, com um palitinho, pode ser com uma esteca, enfim, ó, os furinhos aqui do narizinho da nossa girafinha. Feito isso, a gente vem agora botar as orelhinhas da nossa girafinha. Eu passei cola aqui nessa posição, mais ou menos aqui na diagonal do olhinho. A gente vai usar o mesmo tom. Fazer duas mini coxinhas. Aqui em cima da cabecinha eu fiz dois furinhos, que é pra gente colocar o chifrinho da girafa, né? Então eu botei aqui, ó, um pouquinho de cola. A gente vai pegar a pasta marrom e aí eu faço assim, ó, um rolinho e boto aqui no furinho que eu fiz na cabecinha. Como ele é pequenininho, ele vai sustentar. E como tá com o CMC, vai ficar durinho, certo? E como tá com o CMC, vai ficar durinho.